Então galera, o segundo item aí da coletânea que nós comprimimos, Mega Ultra Combo Caçada, foi esse videogame aqui que é um clone de Nintendo 8-bit, ele tá na caixa completo galera, ele vem com pistola que vocês podem ver, né, 64 jogos, eu não sei se é na memória, certo, e dois controles, vamos tirar da caixa? Ele já tá aberto por baixo já, né galera, tá aberto por baixo já, então, vou tá tirando da caixa, aí, a caixa tá meio zoadinha, é tipo uma maletinha que você leva aqui, certo, muito bacana né cara, é um clone de Nintendo 8-bit, galera, eu gosto de videogame clone, inclusive eu tava até querendo pegar um polystation completo né, até as horas americanas estão vendendo agora, mas não é aquele originalzão que a gente comprava, que jogava na infância, Vamos aos itens aqui de prostituição do videogame, certo galera, o que que ele vem aqui, ele vem um cabo, um cabo que tá sujo de papel, deve ter pegado água pra tá sujo assim, não sei, isopor né, é mesmo, isopor, é isopor mesmo, isopor derreter um pouco o calor né, então é um cabo aqui, não sei pra que que serve esse cabo, vem uma caixa, ai mano, a caixinha do capeta João, lembra dessa caixinha, o nosso terror? Caixinha do capeta, esse cabo é pra isso mesmo, cê vai ligar aqui ó, vai ligar nossa TV ó, vai ligar, na Globo ou na TV, ou no videogame? Canal 3 ou 4? É, nossa, nem me fala, eu tinha medo, eu tenho medo dessa caixinha, é mano, é tão vagabundo, é plástico, mano, o chinês é foda, ele consegue vagabundear uma coisa que é vagabunda, cê tá entendendo? Ele consegue fazer mais chinês, ele consegue fazer uma porra chinês-chinês, do chinês, tá ligado? Do chinês-chinês, chinês, é o cabo aqui pra ligar no canal 3, que é o terror, todo o terror de um jogador é o canal 3, galera. Vem aqui uma fonte também, né, caraca, tá grudado, mano, tá grudado no isopor, ó, ó, tá grudado mesmo, é o isopor que se desfez. Vem uma fontezinha aqui, Xing Ling, com a marca Gemini, que é a mesma marca do videogame, né, mesma marca, ok? Então, é o original dele, não é o original, mas é o original dele. Tá até meio estufado, tá ligado? É muito, é muito Xing Ling, cara, é o... é o O do Borogodó. É 9V, ainda bem que eu tenho essa fonte padrão aqui, entendeu? 9V, 110, 120, com o seletor aqui, ó. É, botar um overclock, botar um de 12 original, cê dá um overclock no videogame, tá ligado? Vai dar a voltagem certa, beleza. Vou botando aqui os itens de prostituição dele. Vem uma pistolinha. Mano, tá tudo grudado, mano, isso aqui é novo mesmo. Tá com 10. Ó, pistolinha pra jogos de Dunk Hunter, vários jogos aí, aquele que o cara tá com o prato, você tem que acertar no alto. Muitos e muitos jogos aí pra gente brincar, depois eu vou trazer o teste aí. Mano, até pra meter um assalto se quiser, né, quiser tentar a sorte, aí, mano, perdeu, perdeu. E quem vai perder é quem tá brincando com isso, né, mas beleza. Fiozinho, deixa eu ver o tamanho do fio, né, falar o tamanho do fio, né. Tirar aqui, virgem. Deixa eu ver o tamanho. Galera, tem 1,50 se eu não me engano. 1,50. 1 metro, 1 metro, tem 1 metro de fio mais ou menos. 1 metro, 1 metro e pouco. Depois eu boto na descrição exatamente o tamanho dele, depois eu pego a fita métrica lá e tiro. Bem, tem a pistola, né, tem a pistolinha, tem mais... Mano, os cabos tão grudados, velho. Caralho! Solta! Cabinho de áudio e vídeo, um vídeo comum e um estéreo, o branco é mono, mas o vermelho é estéreo. Então aqui você liga em qualquer padrão de TV, seja tubo, que tem, claro, tem que ter entrada RCA, né. Qualquer, como tem entrada RCA, o famoso cabo de vídeo componente, beleza? Tá aí, tá bem sujo. O isopor soltou junto, ó. Parece que essa porra é colada no isopor pra não ficar balançando, né. Acho que é colado no isopor. Será? É, porque olha aqui, parece que ele levou um tipo de cola, ó. Mas ele levou um tipo de cola pra não ficar balançando na... Entendeu? Então ele leva um tipo de cola. Dois contro... Nossa, o controle é bom, mano. A pegada é boa. Mano. O bagulho, ele... Não, isso aqui foi calor mesmo, mano. Não é possível. Caralho aqui, se deformou... Não tem lógica, deve ser a reação química da borracha, né. Por isso que não é bom dar isso pra criança, né, cara. Não sabe como é que é a procedência da borracha, do plástico empenhado no videogame, né. Deixa eu tentar tirar aqui pra gente ver como é que é o controle, velho. Galera, lembrando que eu vou trazer vídeo separado de teste, tá. É, o fio até que é decente, ó. É bem grande o fio. Deve ser 1,50m. Ó, a pegada do controle... É... É... Hum... Não gostei muito, não. Gostei muito, não, cara. Acho que eu vou ter que abrir ele pra botar uma... Pra botar uma borracha. Veja, Vânia, o que que você achou do controle? Eu não gostei muito do digital, não. O que que você achou? Muito mole, né. Ó, veio junto, olha que maneiro. Calma aí que a topeira embateu aqui na câmera. Bem... É, padrão... Não sei, depois a gente testa. Depois a gente testa também, galera. Eu fiz esse cabo do Mega Drive. Ó, esse aqui eu já... Aí, esse aqui eu já achei mais gostoso, ó. Vê só. Eu acho que se trocar a borracha resolve, João. E vem mais um cabo aqui. Nossa, os cabos tão bem grudados, velho. Usado não, né. Usado não, né. Novinha. Ah, grudado, hein. Pô, mano, é mesmo. Tá na pressão, né. Pô, pra jogar contra deve ser bom, hein. Jogar um contra. Aquele jogo contra do 8-bit. E vem mais um cabo aqui. Ué, mais um cabo repetido. Veio dois cabos pretos. Mais um cabo preto. Mas parece que esse aqui é maior. Não, esse aqui é maior. E por último... Ó, o videogame eu tinha tirado ele lá. Não tinha? Tirei. Ó, tem o manual, velho. Olha, tem a loja. Eu não vou botar no manual da loja, ó. Assistência técnica. Vem, galera. Tem aqui um... Assistência técnica, não sei o quê. Maneiro aqui, cara. O cara tá novinho, ó. Ele é importado, ó. Ali também tem alguma coisa, João. Ah, é. Tô mandando nozinho aqui, ó. O que é isso aí? Mas é que é netão, uma porra. É? É. Aqui, ó. Tem o manualzinho aqui. Olha ali. Ó, manualzinho aqui, João. Ih, tá em português essa porra, mano. Ah, tá tudo em português, mano. Aí. Tá tudo em português essa parada, mano. Hum, que bacana, hein. Modo de ligar. Eu acho que qualquer anta consegue ligar esse aqui. Não consegue? Hum? Qualquer anta consegue, não consegue? Tem alguns que... Tem uns trabalhos, né? Então, o videogame aqui... Boa, bem leve. Pega nele. Pega nele. Bem leve, né? Mas é bonito. Achei bom. Mas é bonito. Eu achei bonito, galera. Sinceridade. O design é dele. Né? Diferente, né? Achei. Ele tá com a marquinha aqui. Parece que alguma coisa aqui, ó. Arranhou ele aqui, ó. Não dá pra ver, não. Dá pra ver, sim. Será que ficou calor, né? Será que ficou calor, né? Ó. Tá certo? Ele tem um botão jet aqui, mano. Olha. Galera, ele é padrão 60 pinos. Fita de Nintendo... Nintendo japonês, ok? Nintendinho japonês. Então, ele tem aqui, ó. Jet. Parece o Play 1, né, mano? Aqui tem entrada pra dois controles. Correto? Entrada pra dois controles. Colocar pra colocar a fita. Aqui tem um reset. Tem um reset pra vocês... Resetar o joguinho. Ah, é um botãozinho bem... Bem saliente, né? Mas maneiro. Liga e desliga. Certo? Ah, maneiro, pô. Embaixo tem aqui... Tem voltagem, 9 volts. Falam algumas coisinhas sobre alimentação. Aqui atrás tem um RF. É bem xinguilinga. Aqui dá pra ver a entrada. Áudio e vídeo. Né? Áudio e vídeo, no caso, né? É isso aí, galera. Esse foi o G-Mini Extreme Gamer. Beleza? Lembrando a vocês que eu vou trazer vídeo de teste dele, ok? Completo na caixa. Item de prostituição, galera. Seriedade. Muito bacana mesmo. Eu gostaria que tem... É um clone muito maneiro. Que dá pra... Eu quero jogar jogos de... Mato-pato. Acho muito maneiro, velho. Ficar matando pato. Duke Hunter. É muito bom. Galera, né? Fechando por aqui. Não esqueça de deixar aquele like. Beleza? E ativar as notificações. Não resolve muitas notificações, mas... Acho que a galera tem que curtir o canal. Tem que sempre dar uma olhada ali no que tem de novo. Beleza? As notificações são mais pra quando você for assistir lives. Beleza? Também não esqueça também de dar aquela olhada de leve na descrição do vídeo. Qualquer informação a mais eu vou estar colocando na descrição. E também tem o canal dos parceiros aí. Não esqueça de acompanhar. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Fui! Tchau, tchau.